Bom dia, meus amores. Então, como eu havia dito pra vocês, aqui na casinha de vocês aí, estão todos bem, graças a Deus, com saúde, se alimentando bem, direitinho. Mas tem outras famílias que não estão assim, né, gente? Tem pessoas que estão com coronavírus, estão com esse covid-19, estão muito tristes, às vezes não tem alimento em casa. Então, e essas pessoas também, tem outras também que não têm consciência e ficam saindo pra fora, ficam saindo de casa e passando esse vírus, contagiando outras pessoas. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês conscientizem essas pessoas a ficarem em casa, que pra esse vírus acabar logo, em nome de Jesus. E que as pessoas, os médicos, que peçam a papai do céu, que Deus dê o dom pra essas pessoas, os médicos, encontraram essa cura, essa vacina pra gente poder tomar, voltar pra escola, voltar no ambiente normal que a gente tava antes, né? Então, para conscientizar essas pessoas, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês peguem um batom e, ó, façam assim no bracinho de vocês, ó, tá vendo? Fica em casa, não saiam de casa, o coronavírus está aí, ó, então façam isso aqui, ó, no bracinho de vocês, tá vendo? Conscientizando aquelas pessoas teimosas que ficam saindo de casa, aqui, ó, então peguem aí um batonzinho de mamãe, se não tiver batom, pode ser a tinta de vocês, tá? Coloquem assim no bracinho, ó, fique em casa, tá bom? Vamos conscientizar essas pessoas teimosas, né? Essas pessoas desobedientes, então façam aí no bracinho de vocês, ok? Vou aguardar.